Um lucro ou prejuízo? Quem nunca disse essas duas frases, essas duas palavras, na verdade, no dia a dia e no final do mês, quando você está lá fechando aquele relatório, o seu financeiro está fechando e alguém te sinaliza e fala, deu ruim, não deu para conseguir aí fechar esse mês no azul, fechamos no vermelho. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Dicas, eu sou Suzana Matos, é um prazer ter você com a gente. Gostaria de pedir para você, para você curtir, se inscrever no nosso canal, se fizer sentido você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Pois é, justamente sobre isso que a gente quer falar. Lucro ou prejuízo? E como manter as finanças da OSC em equilíbrio? E aí você pode, de repente, falar, Suzana, minha organização é tão pequenininha que a gente ainda nem tem um caixa. Eu já passei por isso e não tem problema. A gente vai começando aos poucos e à medida que os recursos começarem a chegar, administre 100 reais como se estivesse administrando um milhão de reais. É importante ter essa consciência. Chegaram 100 reais na sua mão, administre, divida esse valor e invista e preste conta desse valor como se você estivesse prestando contas de 200, 300, 300, 500, um milhão de reais. Isso é muito importante. Para que isso aconteça, é importante que, para não ter nenhum tipo de prejuízo na organização, que o setor financeiro, junto com o conselho fiscal, lembra que eu já falei? Eu vou deixar aqui o link dentro do conselho fiscal. Vocês possam pensar sobre a vida financeira da organização. E ao pensar na vida financeira da organização, detalhar e desenhar isso ao longo de 12 meses, como que esse valor vai ser executado, como que vai ser planejado. Então, por exemplo, nós estamos agora em junho, né? E nós nos planejamos ou deveríamos ter nos planejado no ano passado. Eu não posso chegar agora em junho e falar, nem eu quero implementar uma situação nova para a organização, se não está dentro do meu planejamento financeiro. Pode ser que até isso aconteça, mas aí você vai ter uma denda aí, tem que reunir pessoas para conversar, isso seria o ideal. E repensar a questão da estratégia, da meta financeira. E a gente sabe que no dia a dia, nas organizações de pequena e média de porte, não é assim que funciona. Correria é a loucura, é um auê, é um vucu-vucu, mas não deveria ser assim. Então, é importante se planejar para não ter lucro, prejuízo, perdão, para não ter prejuízo. E para ter lucro, é importante se planejar para que o lucro aconteça. Então, é aquela coisa, como eu já fiz, montou um evento, pensa no valor desse evento, pensa na estrutura, pensa no local anteriormente, antes de executá-lo. Não pense de maneira aleatória, pense de maneira que seja bem organizada, bem elaborada, para que o resultado possa ser efetivo. Então, são 100 feijoadas a serem vendidas, trabalhe para vender 100 convites, entendeu? Não trabalhe para vender 80, trabalhe para vender 100, se possível 120, porque aí você tem uma margem para você conseguir alcançar o resultado da organização. Então, planeje, planeje sempre. Planejando, gente, a gente já cai muitas vezes no erro e no prejuízo, imagine se a gente não se planejar. Mas é importante também a gente pensar em projetos e programas que trazem sustentabilidade e captação de recursos para a organização. E coisas que, às vezes, podem estar dentro da própria organização, como atividade principal, que vai trazer mais visibilidade e investimento. E você pode dar mais foco para ela, para que você possa conseguir mais retorno financeiro. Então, por exemplo, eu falo isso mesmo em todas as redes sociais e bato de frente mesmo. Entendo a importância dos editais, entendo que eles são relevantes e importantes, mas eu não gosto de editais, eu não gosto porque são verbas carimbadas, eu não gosto porque são verbas direcionadas e que muitas vezes ingessa a organização. Precisamos dos editais? Sim, precisamos. É importante? É. Exige de nós uma técnica maior? Sim. Às vezes você pode ter um próprio captador de recursos, uma pessoa que vai escrever os projetos para você. Sim, pode ter isso. Mas eu entendo que a organização também que busca e corre por meios da sua sustentabilidade, do seu empreendimento, ela pode correr atrás do seu negócio social. Os editais são muito importantes por quê? Principalmente os editais governamentais. Eles trazem a responsabilidade do governo de fazer parte, de suprir aquela demanda social que o governo não está suprindo e a organização está fazendo isso no seu lugar. Então, é importante isso. Mas eu entendo e a minha maneira de pensar enquanto gestor empreendedor social é que nós devemos pensar no nosso próprio negócio social, nosso empreendimento social. E nós temos conhecimento, criatividade, pessoas no nosso meio o suficiente para pensarmos em estratégias que vão surtir efeito na vida da organização. A ONG Ação Vida, por exemplo, é a organização que eu faço parte e nós lançamos um projeto que não é novo. Todo mundo faz isso, a grande maioria, que é a questão do apadrinhamento. Eu quero trazer uma estatística aqui, que nós temos cerca de 50 crianças para serem apadrinhadas. Lançamos o programa, tem questão de um, tem um mês. Em uma semana nós já tínhamos alcançado 50% das crianças quase apadrinhadas. Nossa, Suzana, como isso é possível? Foi sorte? Não, não foi sorte, é muito trabalho. Lembra-se na rede que a gente tem que ter, lembra-se do contato que eu falei que você tem que conhecer pelo menos mil pessoas e dessas mil pessoas você fidelizar algumas delas para que elas alcancem mais mil pessoas ou pelo menos 500, 300 pessoas. É assim que acontece. Então, é uma forma que a gente tem uma verba livre para a gente poder administrar. Bazar, por exemplo. Bazar não é algo novo, todo mundo cria bazar, todo mundo faz bazar social. Então, você pode ter um bazar permanente na sua organização, como também nós já criamos na Ação Vida, e extrair o lucro de lá. Festas, eventos, consultorias, organizações aí que tem equipe de know-how. Pode pensar em consultorias futuras para a sua organização e para outras organizações. Espaços da organização podem ser alugados para eventos, para outra atividade, e você conseguir um fim nisso. Enfim, é colocar valor e agregar valor ao seu produto e dele você extrair o retorno financeiro. Isso pode acontecer e deve acontecer dentro das organizações. Sem, claro, perder a sua finalidade principal, que é a questão dos impactos que vão acontecer na sociedade. E sempre se relacionar com o comércio local. Comece onde você está. Comece por onde você está. E vai naquele comerciante, naquele padeiro, e comece com ele com um fechamento de parceria de R$100 por mês. Nossa, Susana, mas só isso. R$100 por mês vai garantindo. E você vai fazendo isso com todos os comércios ao redor. R$50 por mês, R$30 por mês, você fideliza, entendeu? E você alcança um número maior de pessoas dentro do seu grupo, do seu leque de parceiros da organização. Gente, então, para chegar ao prejuízo, não existe fórmula mágica. A lucro, perdão. Olha eu falando aqui. Para chegar ao lucro, não existe fórmula mágica. Existe trabalho. Eu dei algumas dicas. Se planejar, investir em projetos que estão dando certo, que são evidências, as que dão maiores resultados, e se relacionar com a comunidade. E aí, você vai percebendo que, é claro, não é da noite para o dia que a sua caixa vai mudar. Mas que as coisas vão melhorando aos poucos e você vai conseguindo ter o controle. Pelo menos pagar as despesas fixas, pagar o RH, e você consegue ter uma folga de receita. O ideal seria isso, uma folga de receita. E pensar também num fundo de caixa. É importante que uma organização pense nisso. Susana, quanto que eu vou reservar do fundo de caixa? Isso vai variar muito de acordo com as suas receitas. Você avalia, peça ajuda de um gestor financeiro. Se você quer reservar entre 5% a 10% de receitas do que entrar, pense nisso. Isso não vai onerar a sua organização? Se não for, faça isso. Se for, comece pequeno, comece com 3%, 2%. Vai reservando e fazendo um fundo para a organização. Ok, gente? Se liga na dica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.